Com licença. O que é que foi, Rex? O que é que é? De acordo com a carteira de motorista, ela é Nancy Rubick, 26 anos. O que é que foi, Rex? Alguém perdeu o celular. A tela tá bloqueada, mas pode ser da nossa vítima. Bom trabalho, amigão. Fica aí, parceiro. Eu sei como se sente. Ok, puxa sacos. Bora comer um bolo. Alguém já se adiantou, né? Você sabe algo a respeito, amigo? E aí? Tava gostoso? Tava?